O G.M.N. apresenta o programa FON, o NARAN G.M.N. Fórum, o tema Tempo Bá Mudança. O orador principal, líder nacional, Mão Bote, Cairala Sanana Guzmão, o participação, político, jurista, acadêmico, empresário, religioso, sociedade civil. Que tal, Luhan, acompanha a transmissão direta, o canal G.M.N. TV E a quinta, Loron San Luisin Lima, Fulan Junho, Tinan Rihunrua, Ruanuluresin Tolu. Tupua Lukalan, Oras Timor Leste, e a de canal G.M.N.